Ainda o basquetebol sub-18, mas em Santiago Sul o AmiBasket conquistou o regional ao derrotar o atual campeão nacional, o EBP, Escola de Ponta d'Água. Para o treinador Ademar, o mais difícil foi controlar a emoção dos seus jovens jogadores. Para o nacional espera menos competitividade devido à fraca qualidade de algumas regiões.